Olá, eu sou o Uda Vidal, o nosso canal Ciranda do Bordado, vem fazendo um trabalho a respeito de pontos de tapeçaria. Se você chegou agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Hoje nós vamos falar a respeito de um ponto, o ponto gobelim. Alguns chamam de gobelã, então, o gobelim. O gobelim tem uma forma de fazer, que é a forma tradicional, que é trabalhada numa tela mais fina. Essa aqui é uma tela grossa, é trabalhada numa tela mais fina. E a lã utilizada também era uma lã própria, uma lã especial, que também tinha as meadas que se chamavam gobelim, o mesmo nome do ponto. Porém, de uns tempos pra cá, ela não tá sendo mais fabricada. Quem faz esse ponto hoje, costuma usar a tela fina e usar lã que se usa pra fazer trabalhos infantis, coisas para bebê, que é uma lã mais fininha. Mas aqui, na tela grossa, também dá pra trabalhar. Na forma que se chama o gobelim do preguiçoso, trabalha-se assim, como um meio ponto, porém, inverso. O meio ponto a gente trabalha da esquerda para a direita. Quando a gente quer fazer como se fosse o gobelim, a gente trabalha ele da direita pra esquerda. Então, ele fica nessa forma aqui, ó. Entra-se com a agulha, aqui, nessa parte aqui, vem com a agulha aqui, na ponta e volta com ela. Ó, observe que o ponto vai ficar inclinado assim, como está a agulha. A partir daí, você trabalha desta maneira. Ó, o ponto, o segundo acompanhou a mesma posição. E assim, irá acompanhar todos os outros. Apenas entrando com a agulha nesta posição. Você foi uma carreira, pra voltar, você vai inverter a posição da agulha, que vai continuar em linha reta, porém, agora, com a ponta para baixo. Então, este é o chamado gobelim do preguiçoso. Não é o tradicional. É como se fosse o meio ponto, só que inverso. O trabalho ficaria assim. Porém, o tradicional, trabalha-se de forma diferente. O tradicional, a gente não trabalha ele assim. Ele é trabalhado assim, enviesado. Ele fica nesta posição. Ele não vai nem na horizontal, nem na vertical. Ele vai subindo assim. Então, como que ele é feito? A gente entra com a agulha, pra trabalhar, aqui, ó, bem no cantinho. Ó, minha agulha está aqui, ó, no cantinho. Pra dar o primeiro ponto, a gente entra, pega uma traminha e volta com a agulha. Desta forma, assim, ó. Aqui, eu tenho o meu primeiro ponto. Se eu fosse fazer o meio ponto, eu viria com a minha lã pra cá, e entraria com a agulha aqui, e sairia novamente aqui. Mas, não é o caso. Quando eu for fazer o segundo ponto, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha para baixo. Em vez de pegar uma traminha, eu vou pegar duas. Fiz o meu segundo ponto. Vou fazer o terceiro ponto. Fiz este ponto. Só que agora, eu vou entrar com a minha agulha e vou voltar duas traminha. Ó, da mesma forma que eu peguei duas na vertical. Agora, eu vou pegar duas assim. Meu ponto ficou pronto. Vou fazer o outro ponto e, mais uma vez, vou pegar duas, voltando. Ó, meus pontinhos vai ficar assim, ó. E vou outra vez fazer um ponto. Fiz o ponto. Observem, que o trabalho está indo assim, ó. Ele vai nesta posição. Fiz o ponto. Vou fazer outro ponto da mesma forma, ó. Com a agulha para baixo, pegando duas traminhas. O novo ponto vai fazer a mesma coisa. Ó, aqui está o lugar do ponto. Quando você vai fazendo, você vê o lugarzinho de encaixar seu pontinho, ó. Então, a minha lã tem que trabalhar assim. Então, eu vou entrar com a agulha aqui e vou outra vez descer com ela. Observa, ó. Sempre duas traminhas. Desta forma, ó. Vou fazer o novo ponto aqui e descer as duas traminhas. Dá pra você ver perfeitamente que o nosso trabalho não está sendo trabalhado nem na horizontal e nem na vertical. O nosso ponto, ele está indo assim. Assim é o ponto. Você faz um ponto. Fez este ponto. Vai fazer o próximo ponto. Volta a sua agulha. Ó, duas traminhas na agulha. Vai fazer mais um ponto. Ó, a agulha entra aqui, ó. Apenas pulando uma traminha, ó. Mais volta. Duas. E assim você vai fazendo até chegar lá no final do seu trabalho. Cheguei ao final. Está assim o meu trabalho. Então, eu vou iniciar uma nova carreira. O que eu faço? Um ponto. Observe. O primeiro ponto da carreira é uma traminha na agulha, com a agulha pra esquerda. Fiz este ponto. Vou dar o próximo ponto. Ele vai descer pegando duas traminhas. Sua agulha vai ficar com a ponta virada para baixo. E aqui, você vai o tempo todo assim, dando o seu ponto e pegando com a agulha para baixo. Se você observa, você vê exatamente aonde você vai encaixar seu ponto. Porque se você olhar, você vai ver, ó. Tá faltando um aqui, tá faltando um aqui, tá faltando aqui. Então, ó. Você só vai encaixando o pontinho que você tá vendo que tá faltando. Ó. Sempre descendo duas traminhas na agulha. Ó. E aí, não tem erro. Chegou ao final da carreira. Ó. Chegou ao final da carreira, o que vai fazer? Vai começar novamente um pontinho. Na hora de dar o segundo, vai trabalhar com a sua agulha assim. E vai trabalhar com ela assim até terminar novamente aqui deste lado. O seu avesso, você indo corretamente, o seu avesso vai ficar assim, ó. Desta forma, ó. Como se fosse um trançadinho. Dá a visão como se fosse uma cestinha. Um trançadinho. Então, este é o ponto. Treinem bastante e vocês irão aprender a fazê-lo corretamente. Então, este é o tradicional e este o chamado de gobelim do preguiçoso. Por quê? Porque observem que ele fica também inclinadinho, porém este a gente trabalha. Na horizontal, assim, trabalhamos assim. Não tem posição. A gente pode ir com ele pra qualquer lado. Embora este não. Mas este a gente faz. Que seria o meio ponto inverso. Ok? Então, aqui está o nosso ponto da aula de hoje. Espero que vocês gostem. Treinem bastante, bordem muito. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.